Bem-vindo para o Meio Campo, e este é um show que te diz que cada um dos Meio Campos é relacionado com o Indomite Sport, com Tola Kornalani. Quem muda de uma liga europeia, Itália, por exemplo, suportam e irão sofrer bastante, e jogar sem bola. É fácil também para Luís Castro convencê-los, enquanto o adversário que tem pela frente, querem levar uma terra. Portanto, isto... Coisa pouca. É, nota bem o plantel que Luís Henrique vai ter à sua disposição. É um grande desafio, já agora. E ele... Lembrar especificamente do Pedro Ribeiro, que este... Aí está Cristiano Ronaldo a vir buscar o jogo. Dá para Brausovic e obriga. Apoio é de Conan. Cruzamento de Conan, saltou Ronaldo. E mais uma vez, e é sempre com ele, é sempre assim, parece que para no ar. Esta vez não conseguiu caducear de forma perfeita, Donnarumma, sem dificuldades a segurar. É boa posição. Cristiano Ronaldo pode armar o remate, faz bem aqui o passe, depois o cruzamento de Ayman. É que não sai para o sítio certo, muito menos este do doce. O remate não vai deixar para Talisca. Talisca agora de pé direito. Algum trabalho aqui, cá está finalmente de movimento interior. Muito bem, atenção para os sinais. Atenção agora, grande passo para dizer o primeiro no remate. Dá apenas sensação de golo. Pascal Limina não consegue fazer o primeiro desta... E pensamos, se o Paris Saint-Germain não marcar nesta primeira parte, com a certeza que vai resolver na segunda. Aquilo que são as conquistas. Canto batido, Ayman. Atenção para Cristiano Ronaldo, Garib. Bem jogado. Agora Ronaldo. Atenção para o Ronaldo. A meia volta. A arriscar o remate. Ele ainda olhou para ver se conseguia fazer a assistência. E não o remate. Agora jogada por Conão. Cruzamento. Tirado. Foi para o homem mais baixo. Ayman. Ficou com posse de bola. Entregou no meio. Cristiano Ronaldo tem o apoio. Uma esquerda para Garib. Ainda Garib. Foi no 1 para 1. Ainda Garib. Que corte de Danilo. Prásovites também recebe. Para se vir a hidratar. Esquerda e é para lá que vai a bola. Atenção. Pascal. É Minato. Tirou o cruzamento. E o corte. Ainda que arriscado. Mas atenção ao cruzamento. É bem medido. Xernador. Remata-se. Deixando em zona central. Este é Garib. Levantou. Ronaldo. Que defesa da Donnarumma. Gigante. Pressionante. O que fez Gigi Donnarumma. Para tirar o golo. A Cristiano Ronaldo. Tornar-se ainda melhor. Ui. Que combinação entre ele e Vitinha. Depois com o Forchuk. Só por finalizar. Tens oposição. Tens pouco espaço. Aí está Cristiano Ronaldo. Quase perto para Aquim. Também passou por Xernador. Sobra para Marcelo Brasovitz. Ronaldo novamente para Brasovitz. Depois de subida. Atenção para armar aqui o remato. Fofana. Ronaldo. Com um ponto da pé-dicicleta. Estava em posição irregular. Mas foi um lance altamente vistoso. Até porque Fofana há tanto, tanto. Vamos ver o final desta primeira parte. Aí está Ascensio. Remata da Ascensio. Empatão a zero. Aqui neste Japan Tour. Um tour de... Um pequeno pequeno de percebermos se há ali alguma alteração ou não. Mas atenção à equipa que o Inter Miami está a montar. Porque é um regresso ao passado do Barcelona. Que eu te frontei. Que eu te frontei, Tiago. A fazer aquilo que ele sabe. Atenção. Olha a equipa do Paris. São Germán. Poder de Cristiano. Ronaldo Danilo vai na perseguição. Ronaldo vem para... Atenção àquele pescoiro. A estatalística de pescairo do bairro. Vai arriscar o remato. Bola desviada. Atenção. Olha o passe. Ronaldo falha o remato. Mas já fora de jogo. Que aí. Cansaço. Estará com certeza a limitar. Fala igual a jogo. Sultano. Chalento ali. No domínio. Faz o par. E assim tem uma veia ofensiva mais interessante. Que é o Levin Kurosawa. Agora... Ascensio não tinha aquela por cima. A primeira já sabemos qual é. A segunda sai. Dentro espera o apoio. Ainda Ronaldo. Ainda mais para dentro. Olhou. Aliminar. Arranca o francês. Toca na frente. Agora apareceu o meu médio Emery. Também que se envolveu ali. Tem que deixar. Manuel Lugarten. Também. Mais de Sporting. Mas olha. Milen Skriniar. Danilo. Caliminar. E o guarda-redes. Donnarumma. Para esta arrancada de Abdulmajid. Atenção. Olha aqui. Os... Atenção. Olha o que é batido. Está mal. É Ronaldo. Mas primeiro Marquinhos. Grande lance de Marquinhos. Muito bem. A ganhar a linha fã. E sai Ronaldo agora. Lá na direita o espanhol Garbi. Joga agora. A falta sobre Pascal Aminar. A falta sobre Pascal Aminar. Atenção. Olha o livre batido. E... Tentou lá chegar o homem do Paris Saint-Germain. Não foi o ideal. Que passe de Verratti. Que visão de jogo. Olha o remate. Para a defesa de Nawaf. São Lombrosovic. Já saiu há algum tempo. Agora o rama. Ainda a recuperação da bola. Atenção. Cruzamento. O tirado. No flanho com o esquerdo. Pode armar aqui o remate. O homem do Alnázar. Remate. Este homem parece que vai mesmo ficar de fora. O que ele adquira para... Aparentemente estarão a chamar por Neymar. Portanto... Colocar a bola na frente para Pascal Aminar. Muito bem Pascal Aminar. Com falta. Com falta de Bussard. Aí mesmo. Vem Verratti. Vai bater Verratti. Jogado agora. Atenção a Gabi. Ainda Gabi vai fazer assistir. É fundamental crescerem também a competir. Agora... Anauaf. Atenção a Pascal Aminar fazendo o passo para o... Está Verratti. Partiu para a bola. Bateu de pé direito. Contra a barreira do Paris Saint-Germain.